Muito se fala sobre containers, sobre docker, sobre kubernetes e várias outras ferramentas, mas talvez para você que está começando, você vai ficar perdido com o tanto de informação que tem na internet, então o objetivo desse vídeo é tirar você do zero, então nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é um container, qual o problema que ele resolve, a gente vai falar sobre a diferença disso para uma máquina virtual, a gente vai falar sobre a arquitetura do docker, como é que ele funciona, a gente vai instalar o docker, vamos criar a nossa primeira imagem, containerizando uma aplicação em python, e você vai criar o seu primeiro container, beleza? Então vai ser literalmente do zero até a criação do seu primeiro container, eu espero de coração que você goste desse vídeo. Lembrando que todas as minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, quiser deixar um comentário, um like, um dislike, enfim, a gente está aceitando tudo, tá? Sem mais delongas, vamos para o vídeo, deixa eu cortar a minha tela aqui. Então beleza, vamos falar sobre containers. Para a gente entender qual o problema que um container resolve, a gente precisa entender como que era feito antes, ou ainda é feito, né? Então vamos pensar no mesmo exemplo, uma aplicação em python, eu quero colocá-la para rodar, esquece container por enquanto, como é que eu faria isso com o uso de máquinas virtuais? Então tudo começa por aqui, ó, tudo começa aqui, no hardware. Então o hardware é, obviamente, a parte física, servidores, né? Lá no seu data center, enfim, isso é o hardware. E para a gente rodar uma aplicação a gente precisa de hardware. Então em cima desse cara a gente vai colocar o quê? Um hypervisor. Para quem nunca ouviu esse termo, um hypervisor é um virtualizador. Então você tem aí opções no mercado, VMware, o Proxmox, que é totalmente gratuito, que por trás usa o KVM. Tem o Hyper-V, enfim, aí tem outras soluções também. Então o pessoal instala o hypervisor, que seria a mesma coisa que um sistema operacional. Então é um sistema operacional que vai estar instalado diretamente no hardware, aqui ó, no HD e tal. E o objetivo desse hypervisor é criar outros sistemas em cima disso, né? Então você consegue distribuir esses recursos de hardware aí do seu servidor. Então em cima do hypervisor eu crio o quê? Uma máquina virtual, que é onde eu vou rodar minha aplicação. Então o que acontece no ambiente tradicional, o desenvolvedor vai lá, pede uma máquina virtual para a infra, a infra vai lá, sobe essa máquina virtual no hypervisor, clica lá nos botãozinhos, sobe a máquina virtual, entrega a máquina virtual para o cara lá com um CentOS, um Ubuntu, seja lá o que for. Então você tem o quê? A máquina virtual, ela vai virtualizar todo o hardware, certo? Então ele vai criar um hardware virtual. Em cima daquele hardware virtual a gente instala o sistema operacional. Então perceba que eu estou alocando todo um hardware, todo um sistema operacional para rodar minha aplicação, que é isso aqui. Então acaba tendo ali um desperdício de recursos, né? Porque eu não preciso de todo um sistema operacional. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então em cima dessa máquina virtual aqui, que seria o hardware virtual, a gente coloca o sistema operacional. O sistema operacional então é um Linux, vai ter um CentOS, um Ubuntu, um Debian, seja lá o que for que vai estar instalado em cima do hardware virtual, que é esse aqui, certo? E em cima disso, ou seja, dentro do sistema operacional, é onde eu vou fazer o deploy da minha aplicação. Então se for um ambiente tradicional, um Linux tradicional, você vai, sei lá, configurar parâmetro de kernel para fazer o turning da aplicação, vai colocar variável ambiente, você vai colocar talvez uma camada de cache, configurar sistema de unit. Então tem vários pontos aí diferentes, né? Que você configura no seu sistema operacional para rodar a aplicação. Então toda essa stack aqui, né? Toda essa stack aqui, ela é usada então para colocar a aplicação para rodar no mundo aí tradicional, tá? Tem alguns problemas nesse approach, né? Nessa forma aqui de colocar a aplicação, e eu já deixei aqui pré-escrito, né? Então desperdício de hardware, principalmente, porque, novamente, eu estou subindo todo um sistema operacional, estou subindo toda uma máquina virtual, um hardware virtual, para rodar a minha aplicação, que é isso aqui. A minha aplicação, talvez ela precisa só de algumas bibliotecas, e é isso. Eu não preciso de todo um sistema operacional, entende? Esse é o ponto. Eu estou subindo muitas coisas que eu não precisaria só para rodar a minha aplicação. Segundo, você tem um gerenciamento de Libs, Libs são as bibliotecas, de forma mais dificultada, por quê? Você tem as bibliotecas do sistema operacional, beleza. Digamos que a sua aplicação precisa da versão 2.3.4 de uma Lib, e aí vem uma atualização do sistema operacional, e bota para 2.5. E aí, aquilo quebra a sua aplicação, porque mudou a Lib, né? Então, tem várias aplicações usando a mesma Lib, e isso pode causar problema, porque é assim que o Linux foi feito, né? É compartilhar as Libs que estão no sistema, e todo mundo aponta para a mesma. Claro que você consegue ali, tal, fazer um isolamento, usando talvez um virtual environment, o Python, mas acaba sendo um problema, tá? E o último aqui, mais importante, não é imutável. O que eu quero dizer com o imutável, né? Daria para fazer uma imutabilidade criando uma imagem pronta, e essa imagem base, que seria o meu pacote, basicamente, a partir daquilo ali, onde eu vou colocar a minha aplicação em cima, e tudo mais. Mas não é o comum, né? O comum é você fazer ali a gerência de configuração e tal, mas ainda não é imutável. Então, é um assunto bacana para vocês pesquisarem, pesquisem sobre o princípio de imutabilidade, e a gente vai entender mais sobre isso quando a gente for usar o Docker, beleza? Então, falando um pouco de containers, os containers vão resolver justamente esses três problemas aqui. Então, deixa eu descer aqui nas minhas anotações, e como que funcionaria isso no mundo de containers aí, de forma simplificada, tá? Ignora essa parte de cima aqui. Então, a gente começa da mesma forma com o hardware, tá? Em cima do hardware, eu vou ter o sistema operacional, lembra que antes eu tinha o Hypervisor, certo? Aqui eu vou ter direto um sistema operacional, e de preferência, Linux, né? O Docker, que é a ferramenta que a gente usa para criar, gerenciar o ciclo de vida de um container, ele foi feito para ser usado no Linux. Ele usa primitivas do kernel Linux para construir um container, se é garrute, se groups e tudo mais. Então, o sistema operacional, na grande maioria das vezes, vai ser um Linux, tá? Então, tem o meu hardware, o meu servidor, em cima dele eu vou instalar um sistema operacional. Dentro do sistema operacional, eu instalo a container engine. O que é a container engine? De forma simplificada, no nosso caso, é o Docker. Pode ter alguma outra engine, tem algumas outras ferramentas para criar containers, do nosso caso, container engine significa o Docker. Então, eu instalo o Docker como um pacote do sistema operacional Linux, e aí, a partir dele, eu consigo, então, criar os meus containers que estão aqui representados pelo C1, o C2 e o C3. Qual que é a grande vantagem, né? Todos eles compartilham o mesmo kernel aqui, ó. O kernel do sistema operacional. Então, quando eu crio um hardware virtual, de uma máquina virtual, eu isolo o kernel. Cada VM vai ter o seu kernel isolado. É uma coisa completamente, né? E no container, não. A gente reutiliza o mesmo container, o mesmo kernel, perdão, do Docker host, que é o sistema operacional aqui, que está rodando o Docker. A gente reusa o kernel dele, e apenas isola as aplicações usando o conceito de namespaces. Desculpa a letra. Pesquisem sobre isso aqui. Estudem sobre namespaces. Então, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Então, eu tenho o sistema operacional, container engine, que vai ser o Docker, e em cima disso aqui eu só crio os meus containers, que vão ser apenas pedaços lógicos isolados, compartilhando o mesmo kernel. Com isso, você já deve imaginar as grandes vantagens. Aqui eu coloquei algumas delas. Otimização de recursos, e aqui eu estou falando literalmente hardware. Por quê? Porque justamente eu não estou criando toda uma máquina virtual, alocando um monte de recursos para rodar a aplicação. Certo? Então, eu posso ter a minha aplicação rodando ali, consumindo 8 MB, mas eu não precisei alocar uma VM de 2 GB para rodar ela. Sabe? Então, eu estou otimizando o recurso que eu tenho disponível no meu Docker Host. Segundo, empacotamento da aplicação. O container é um espaço lógico isolado. Então, o que eu vou fazer de forma simples? Eu vou pegar todas as bibliotecas, arquivos, sei lá, os .py, eu vou pegar arquivos de configuração, e eu vou empacotar tudo aquilo dentro de uma imagem. Então, só o que eu preciso fazer com essa imagem é jogar ela onde eu quero rodar, né? Onde eu quero criar o container. Está tudo isolado, está tudo aqui dentro, empacotado. Então, com isso, eu nunca mais vou ter o problema de... Coloquei para rodar a aplicação na minha máquina, e quando eu botei no servidor, não funcionou mais, né? O famoso funciona na minha máquina, mas não funciona na sua. Então, isso não acontece mais, porque ele vai estar... Tudo que a aplicação precisa para rodar vai estar empacotado, tá? Essa eu acho que é a maior das vantagens. Segundo, justamente por conta do empacotamento, a gente tem imutabilidade. Essa mesma imagem, eu posso rodar na minha máquina, eu posso rodar na sua máquina, eu posso rodar no servidor, eu posso rodar em cloud, posso rodar onde eu quiser, e vai funcionar. Porque ela é imutável, ela não muda, ela é um objeto, tá? Essa é a grande vantagem. E quarto, que é também recorrência de todas as de cima, facilidade no deploy. É a grande vantagem, e quem trabalha aí com container sabe, que é só você trocar ali talvez a tag da imagem, e você já tem uma nova versão subindo, diferente do que você teria que fazer com a gerência de configuração, com máquinas virtuais, e gerenciar parâmetro de kernel, e um monte de coisa. Você só troca a tag da imagem. Então, tem uma grande facilidade no deploy. Beleza? Então, essas são algumas vantagens, eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar aí, eu vou tentar responder. E agora, vamos falar um pouco mais sobre a arquitetura do Docker. E bom, como vocês podem ver, eu sou um exímio desenhista. Vamos falar então um pouco sobre a arquitetura do Docker. Basicamente, são separadas em três partes. Isso aqui você vai encontrar na documentação do Docker também. Eu só fiz um desenho ainda mais bonito, como vocês podem ver. Então, vamos lá. Primeira parte, o client. O que é o client? Quando você instala o pacote do Docker, a linha de comando do Docker, ou seja, quando você executa esses comandos aqui, Docker PS, Docker Pool, Docker Run, qualquer outro comando, a chamada dessa linha de comando aqui, isso aqui é o client. Então, é o cara que vai, que a gente vai usar para interagir com o Docker. Para listar imagens, para buildar imagens, para fazer push para o repositório, para baixar a imagem. Então, quando você ouvir ou ler sobre client, o client do Docker, o client é a linha de comando. Ponto. Não vamos dificultar a vida. E aí, tem um outro componente que é instalado junto com o Docker, que é o Docker Daemon. Parece que são aqui dois diferentes, certo? Mas quando você instala, ele já vai instalar esses dois aqui na sua máquina. Beleza? Então, o Docker Host, quando você ler aí sobre o Docker Host, ele está referindo a máquina onde os containers estão rodando. Por quê? Porque, presta atenção nessa flechinha aqui, o client do Docker, ele se comunica diretamente com o Docker Daemon. O que é um Daemon? Pesquisei no Google, o que é um Daemon do Linux? O Daemon, ele é um serviço. Ponto. Serviço do Linux. A gente chama de Daemon. Então, o Docker, ele vai interagir diretamente com o Docker Daemon. O que isso implica? Deixa eu mostrar aqui para você na prática. Ó. Então, o Docker, beleza? Ó. Estou interagindo com o Docker. O que ele está fazendo por trás dos panos? Ele está falando com esse serviço aqui, ó. Vou dar um systemctl, status Docker. Docker, ó. Eu tenho um serviço do Docker rodando. Então, a minha linha de comando, ela fala com o serviço do Docker que está rodando aqui e o serviço do Docker que está rodando aqui é o cara que faz a mágica acontecer. Então, você pode ver aqui que o serviço, ele está executando Docker D. Docker D significa Docker Daemon. Beleza? E aqui, o que ele está rodando os outros parâmetros? Então, de forma simples, é isso que acontece, tá? Por que que são duas coisas separadas? Parece que são a mesma coisa quando a gente instala e começa a usar o Docker, mas são coisas diferentes. Por quê? Porque eu posso ter um outro Docker Daemon aqui, ó. E esse cara pode estar, sei lá, em um outro servidor e eu posso apontar o meu client para falar com esse Docker Daemon aqui. Isso aqui, geralmente é feito por uma variável chamada Docker. Nossa, que letra bonita. Host. Então, você exporta essa variável passando o IP, dois pontos, a porta, que geralmente é a 2375 ou a 2376 se for com TLS. Então, são duas coisas diferentes. Ou seja, eu posso configurar a linha de comando que eu tenho na minha máquina para falar com um Docker Host que está lá na AWS se eu quiser. Lá na Azure, lá na GCP, DigitalOcean, está lá na empresa via VPN, tanto faz. Então, pensa nisso. Eu quero que isso fique bem claro. Então, você tem o client, que é a linha de comando, falando com o Docker Daemon. Beleza, então o Docker Daemon é o processo, a gente já falou sobre isso, e ele é quem faz a lógica. O que implica essa lógica? Ele vai gerenciar aqui as imagens, então as imagens são um conjunto de instruções empilhadas em um sistema de arquivos e quando eu crio um container, ele simplesmente cria uma camada em cima dessa imagem. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, ele vai ter aqui as imagens armazenadas que geralmente ficam no barra var, barra lib, barra docker. Então, você baixou uma imagem, o Docker Daemon vai colocar essas imagens lá no var, lib, docker. E a partir das imagens eu crio os containers. Isso mesmo. Beleza? E a gente tem o terceiro cara aqui, que é o registry. O registry pensa como se fosse a Apple Store, Play Store, das imagens docker. Então, sempre que a gente fala o registry, é um servidor remoto que tem um monte de imagens e o meu docker daemon baixa essas imagens de um registry. O registry mais comum é o docker hub. Então, se você for aí na internet, deixa eu abrir aqui em algum lugar, docker hub. Aqui, docker hub, digita no Google aí, o primeiro link é o link do docker hub. Então, aqui você vai ter várias imagens, aqui tem algumas imagens da minha conta, se você procurar aqui por Nginx ou Nginx. Tem aqui a imagem oficial do Nginx e aqui tem o comando para você baixar. Porém, se você for trabalhar aí numa empresa, possivelmente ela vai ter um registry privado. então você pode ter um registry privado e aí vai ser uma aplicação tipo o Nexus, o JFrog ou pode ser algum provedor de cloud e ele vai ter um registry e nesse registry você vai ter as suas imagens internas. Imagina assim, o código da sua aplicação você não quer que mais pessoas vejam. Então, a gente cria um registry interno. E a ideia é que o docker daemon vai baixar as imagens de um registry. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a imagem do Nginx, do CentOS, do Redis, mas pode ter da sua aplicação interna da sua empresa e ele vai baixar isso aqui e vai colocar aqui no docker host. Beleza? Então, sempre que eu baixo uma imagem ele busca de um registry e traz isso localmente. Beleza? Então, essa é a arquitetura. É o client docker host e um registry. É assim que funciona todo o ciclo de vida. E o mais importante disso aqui, recapitulando, é que o client pode se comunicar com outros docker hosts. Basta que você configure ou via variável ou no arquivo de configuração, enfim. Beleza? Espero que tenha ficado claro a arquitetura do docker. Vamos então para a parte prática. Vamos instalar o docker. Bom, pessoal, instalei aqui uma máquina virtual do Debian porque no meu Pop.OS eu já tenho instalado, então não faz muito sentido. Então, a gente vai fazer aqui nessa máquina virtual. Beleza? Vamos lá. vamos abrir aqui o browser. Vamos no nosso titio Google. Já abriu aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui você digita docker installation, por exemplo, uma instalação, enfim. E vai ter esse link aqui, get docker. É por aqui que a gente vai fazer todo o processo. Então, a documentação do docker é muito boa, você vai notar isso e é muito simples de instalar. Literalmente, é copiar e colar os comandos. Então, se você está usando o Mac, você vai seguir esses passos. Se você está usando o Windows, você vai seguir esses passos. E se você está usando o Linux, você vai seguir esses passos. Então, vamos clicar aqui no Linux. Tem várias distribuições aqui já suportadas por padrão. Então, no nosso caso, é o Debian. se você tem alguma outra distribuição, vai ter que pesquisar os passos para fazer a instalação. Eu suponho que já tenha no repositório oficial da sua distribuição. Então, se você estiver usando um Arte, um Pack, um Manjaro, dá uma olhada no repositório oficial que possivelmente vai ter alguma coisa lá. Então, como eu estou usando o Debian, eu só vou clicar aqui e ele vai abrir os passos que eu preciso seguir, que é literalmente copiar e colar comando para fazer a instalação. Olha só, ele fala para primeiro aqui remover o que já estiver instalado. Então, vou abrir aqui o meu terminal e a gente vai basicamente colar os comandos aqui. Então, vai remover algumas coisas se já tiver alguma coisa instalada. No nosso caso, não tem. Legal. Próximo passo, atualizar os repositórios. sudo apt-get-update. Próximo passo, instalar dependências. Copio o comando, cola no terminal, boom. Já está tudo instalado. Adicionar a chave gpg para que você consiga atualizar depois com o apt-update. consiga atualizar. Beleza, eu já tinha esse arquivo, ele sobrescreveu. Esse comando aqui vai criar esse arquivo aqui, sources.list.d barra docker.list, que é justamente o apontamento lá para o servidor remoto para buscar os pacotes. Então, beleza. Agora sim, a gente atualiza de novo. Atualizado. E agora, o comando de instalação. sudo apt-get install, docker-ce, docker-csl-i e container-d. Bom, vai instalar. E aqui no final, ele basicamente fala para você rodar um container de teste. É isso. A gente só vai ter que fazer uma última configuração, muito provavelmente, que todo mundo sempre tem problema, que é não ter permissão para executar o binário do docker. Então, vamos ver aqui como que o Debian vai se sair nesse passo. Assim que terminar, eu volto aqui. Finalizou. Vou executar aqui um docker. Está instalado. Vou executar um docker-images. E ele fala que eu não tenho permissão para me conectar com o docker-demo. Então, se você é iniciante, talvez você esteja perdido aí nesse comando. Eu não tenho certeza se isso está documentado aqui. Vamos ver. User. é, talvez ele falhe aqui em algum lugar, mas eu não tenho certeza. Mas a grande sacada aqui é que é o seguinte. Depois que você instala o docker, ele vai criar um grupo. Então, deixa eu dar um get-ent. Na verdade, vamos fazer do mal do raiz, né? cat-rtc-group. Esse arquivo aqui tem todos os grupos do meu Linux. Então, ele tem um grupo docker aqui. Todo mundo que estiver dentro do grupo docker vai ter permissão de usar o docker. no meu caso, eu estou com o usuário Mateus. O usuário Mateus não está no grupo docker. Então, o que eu preciso fazer? Preciso adicionar o Mateus. Então, vamos lá. sudo user-mod menos a, menos a para adicionar ele no grupo complementar, menos g para informar qual que é o grupo. O grupo é o docker. E o nome do usuário. Pum, já era. Se eu der um cat de novo, olha quem está aqui no grupo docker, o Mateus. Aí você vai pensar, Mateus, vou dar um docker imedios aqui. Mesmo problema. Por quê? Porque a sessão atual que eu estou, olha o grupo, ele está no grupo Mateus. Então, daria para eu mudar a sessão para o grupo docker, mas o que eu recomendo é apenas reinicie a sua máquina. Reinicie a sua máquina, ele vai atualizar, vai colocar você no grupo e aí você vai conseguir interagir com o docker. Beleza? Show! Vou abrir aqui o meu terminal. E agora eu vou dar um docker images. olha aí, agora não deu erro. Então, já está tudo funcionando. Beleza? Então, dessa forma que você instala. Primeiro, copie e cola os comandos da documentação oficial. Não tem erro. Sempre vai por lá, porque é sempre lá que vai estar o processo atualizado para cada distribuição, para cada sistema operacional. Segundo, garanta que o usuário que você está usando no seu sistema, que no meu caso aqui é o Mateus, está no grupo docker. O que isso quer dizer? Que o Mateus tem que aparecer no grupo docker lá no arquivo barra etc barra group. É só executar aquele comando que eu mostrei ali para vocês. Beleza? Agora, vamos então começar para a criação da nossa primeira imagem docker. Espera aí, você achou que a parte teórica já tinha acabado? Não, não, não. É importante que você entenda o que você está fazendo e como que funciona o processo de criação de uma imagem docker. Então, vamos lá. Mais um desenho espetacular aí para vocês. tudo começa com o nosso querido dockerfile. O dockerfile é literalmente um arquivo de texto chamado dockerfile e lá você vai colocar as instruções para criar a imagem. Então, quando você passar para o docker, você vai entregar esse dockerfile para o docker e fala, cara, faz o que está descrito aí nesse arquivo. E o docker vai se encarregar de ler cada uma das instruções e manipular e criar a sua imagem personalizada. Então, por exemplo, aqui nesse dockerfile o from a gente coloca a partir de qual imagem? A imagem base, aonde a gente começa. Então, eu quero já uma imagem com o Python pronto. Então, eu vou colocar lá from, Python e aí qual que é a imagem que eu vou criar. Dentro dessa imagem já vai ter o binário do Python, já vai ter o pip, talvez. Então, a partir de onde eu vou começar? O run são os comandos que eu vou executar dentro dessa imagem. Então, se eu preciso instalar um pacote, se eu preciso dar permissão de execução para algum arquivo, se eu preciso mover um arquivo, esse run é o cara que vai fazer a mágica. O copy vai basicamente copiar arquivos da minha máquina, ou de onde está rodando o docker build e vai jogar para dentro da imagem. Então, ele vai copiar o arquivo. Beleza? O env a gente declara variáveis ambiente e o cmd é qual comando será executado quando eu der um docker run. Basicamente isso. E aí, tem vários outros parâmetros. Vou tentar deixar todas essas documentações que eu citei aqui na descrição. É importante que você vá lá, leia e estude mais sobre isso. Beleza? Então, com o docker file, eu dou instruções que vão fazer com que eu possa criar uma imagem. Exatamente. essa imagem que aqui é onde mora a beleza que eu acho do docker é o sistema de arquivos em camadas. Então, pensa que cada uma dessas linhas vermelhas aqui, cada uma delas é uma camada. Então, quando eu executo aqui o from, ele vai ter essa camada. Quando eu executo o run, ele vai criar uma segunda camada com as modificações da primeira camada. com isso, ele vai criando um sistema, uma pilha de camadas. Qual que é a grande vantagem disso? Quando eu tenho uma imagem base e eu quero criar um container, o container ele vai iniciar em 5 segundos, menos, menos, 1 segundo talvez. Por quê? Porque essa imagem ela é um sistema de arquivos read only, ou seja, ela é só de leitura e quando eu crio um container, o que ele faz? ele cria mais uma camada, uma camada para cima e essa camada é read and write, ou seja, eu posso escrever. Então, o container nada mais é do que pegar uma imagem pronta e criar só uma camada de leitura e escrita, aonde eu vou poder mexer, modificar, enfim. Quando eu mato um container, eu só mato essa camada aqui. É só isso aqui que acontece. A minha imagem continua lá. Por isso, eu posso criar um, dois, três, quatro containers. Todos eles saem da mesma imagem e você cria muito fácil porque é só uma camada. E vale muito a pena você estudar mais a fundo sobre isso. Pesquise aí sobre o overlay file system. Tá bom? Tem minha de casa para vocês. Estudem sobre esse cara aqui. E aí você vai entender um pouco mais sobre esse modelo de camadas. Então, do Dockerfile eu crio uma imagem e de uma imagem eu faço, eu crio uma instância que é um container. E é por isso que ele é muito rápido de ser iniciado, ele é muito rápido de ser jogado fora, porque ele é só uma camada em cima da camada de leitura. Beleza? Então, só para ficar claro esse processo, agora a gente vai escrever um Dockerfile, vamos criar uma imagem e a partir da imagem nós vamos iniciar um container. Beleza? Então, vamos para a prática. Vamos lá então, pessoal. Olha só, o exemplo que eu vou fazer aqui vai ser utilizando Flask. Flask é um framework para você criar aplicações web usando Python. Mas você pode fazer com literalmente qualquer linguagem. Dá para colocar em container, você vai ter que só adaptar os comandos e tudo mais. Então, dá para você usar aí Ruby on Rails, quer usar React, quer usar Golang, enfim, você é quem decide. Beleza? E espero que seja útil para outras linguagens também. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, deixa eu só mostrar para vocês como é que está o meu ambiente, eu criei aqui um diretório dentro do barra TMP, está vazio, e aqui é onde eu vou criar os meus arquivos, a gente vai fazer tudo do zero, tá? Todos os comandos também vou executar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha só, na própria documentação aqui do Flask, ele fala o seguinte, a gente tem aqui um exemplo de uma mínima aplicação do Flask, que é isso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui dentro de um arquivo .py. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, app.py, está aqui o meu arquivo do Flask. Inclusive, ele já falou que esse módulo Flask não existe. Legal. Sempre que a gente vai trabalhar com Python, e aqui novamente é específico do Python, eu costumo criar, e outras pessoas também costumam criar, um ambiente virtual. O ambiente virtual vai isolar todas as bibliotecas que você instalar dentro de um diretório. Ele não vai instalar para todo o sistema operacional. Então, é ótimo para você construir o seu ambiente de desenvolvimento. Então, primeira coisa, eu vou criar esse ambiente de desenvolvimento aqui, com o Python 3-m venv, para usar o módulo do venv, e vou criar esse ambiente virtual dentro do .venv, que seria, então, um diretório oculto. Está aqui, então, vou instalar, se eu instalar o Flask, ele vai instalar aqui dentro, não vai instalar no meu sistema operacional. Então, é ótimo para você desenvolver aplicações com Python. Eu vou dar um source no .venv bin activate. Isso aqui vai ativar o meu ambiente virtual, então, a partir de agora, todos os comandos subsequentes vão ser executados dentro desse meio de desenvolvimento. Então, se você não está usando o Python, não se preocupe. Agora, eu posso tentar rodar essa aplicação aqui com o Python 3, e aí apontar o arquivo app.py. Ele fala o seguinte, cara, o módulo do Flask não existe, eu não consigo executar. Para instalar qualquer módulo no Python, a gente usa o pip. Então, pip install flask. Ele vai pegar o Flask, vai instalar aqui dentro do meu ambiente virtual, e a partir de agora o meu Python tem acesso ao Flask. Então, eu posso simplesmente, como diz aqui na documentação, para rodar o Flask, eu uso um flask run. Esse comando aqui. Então, se eu testar Flask run, olha só, criou aqui um socket na porta 5.000, então se eu copiar essa URL, colar aqui, olha só, está funcionando. Então, entre aspas, já desenvolvi a minha aplicação. Beleza? Agora eu quero colocar isso aqui para rodar em container, porque ele está rodando no meu próprio sistema, no meu ambiente de desenvolvimento. como que eu faço para criar uma imagem? Falta um pouquinho, né? A gente precisa de um Dockerfile. Todos os comandos do Dockerfile, você encontra aqui, Dockerfile, tem a documentação Dockerfile reference, e aqui você tem todos os comandos, tá? Tudo que você precisa aí, tudo que você pode usar no seu Dockerfile, você vai encontrar aqui. Então, dê uma lida nessa documentação. vamos lá no nosso VSCode e eu vou criar aqui então um novo arquivo chamado Dockerfile. O que que eu preciso para criar o meu Dockerfile? Primeiramente, eu preciso de uma imagem base, que é o que eu vou usar no meu from, tá? Pense o seguinte, a minha aplicação é uma aplicação feita em Python, então eu posso me basear, começar a partir de uma imagem que já tem o Python, que já tem o PIP, e tudo mais. Voltando lá na arquitetura do Docker, lembra que eu falei do Registry, então eu posso baixar de um Registry essa imagem e criar minha aplicação a partir disso. Vamos lá no Docker Hub, então, que é o Registry público aí do Docker, onde tem as imagens de todos os provedores oficiais praticamente. E aqui é onde o seu Docker vai estar configurado por padrão, beleza? Então aqui eu vou procurar uma imagem do Python e caso você tenha algum tipo de erro, você tem que vir aqui no Docker Hub e criar uma conta e lá no seu terminal você executa um Docker Login, coloca suas credenciais e a partir disso ele vai estar conectado aqui no Docker Hub. Então aqui tem a imagem oficial do Python, olha que legal. Clicando aqui, você vai ver várias tags e as tags são diferentes modificações de cada imagem. então a imagem do Python ela tem várias variantes ela tem por exemplo a versão 3.11, 3.10, 3.9, 3.8 e assim por diante. E cada uma delas você pode ver que depois do traço ele fala qual que é o sistema operacional. Então o Bullseye é uma variação do Debian então seria uma imagem do Debian com o Python instalado. Aqui você pode ver que tem DualPyne também. O Alpine é uma outra distribuição Linux muito menor e é comumente usado em ambientes de produção. Então quando você for colocar a aplicação para rodar de verdade você poderia usar o Alpine. Novamente eu não vou me reter a isso não vou me reter a tamanho de imagem a desempenho nada disso. O foco é criar a sua primeira imagem. Então eu recomendo que você comece sempre com a imagem maior digamos assim que vai ter mais coisa e você vai ter menos problemas. No nosso caso qual é a versão do Python que a gente testou e funcionou? Vamos lá Python 3 menos menos version foi a 3.8 vamos pegar a versão 3.8 aqui 3.8 .12 traço bonsai é esse cara que a gente quer. Então para buscar uma imagem de um registry para a nossa nosso computador localmente eu uso o Docker pool então aqui eu vou executar docker pool python dois pontos e aqui eu coloco essa tag então 3.8 .12 traço bonsai precisa ser exatamente igual caso contrário o comando vai se perder ele não vai encontrar a tag e não vai conseguir baixar como eu já tenho essa imagem local ele não vai baixar no seu caso ele vai começar a baixar várias camadas que são aquelas camadas que eu comentei do sistema de arquivos do Docker beleza tenho a minha imagem localmente se você der aqui um Docker images e filtrar por Python né dá um pipe grab Python olha só ele mostra que eu tenho imagem Python nessa variação com esse tamanho 900 MB a versão Alpine aqui também 44 MB é uma grande diferença né então por isso que no ambiente de produção você costuma o pessoal costuma usar o Alpine beleza vamos começar a escrever o nosso Dockerfile o que eu quero que você tenha muito claro na sua cabeça o Dockerfile ele é um conjunto de instruções e ele é burro então você precisa dizer tudo o que ele precisa fazer na ordem correta então se eu executar por exemplo um run que é um comando dentro da minha imagem que vai usar um arquivo mas esse arquivo ainda não existe porque eu vou copiar eu preciso copiar antes então todos os comandos eles são subsequentes e um depende do outro então presta muita atenção na ordem segunda coisa pensa em todos os requisitos tudo o que você precisa fazer para a sua aplicação rodar preciso exportar alguma variável preciso copiar arquivo preciso instalar alguma dependência é isso que você vai escrever no seu docker file tudo começa de uma imagem base com o statement do from então a gente vai começar a partir dessa imagem aqui que foi a que a gente baixou então vou ter que copiar e aqui a gente vai digitar um from python dois pontos a tag então todos os comandos abaixo eles vão ser executados a partir dessa imagem aqui ou seja a imagem do python ela já vai ter o pip instalado então se eu der um run pip alguma coisa vai funcionar se for uma imagem que não tem o pip ele vai dar erro tá então é isso que é importante então são comandos novamente subsequentes primeiro o que que eu preciso fazer para rodar a minha aplicação né eu preciso instalar as dependências depois eu preciso copiar o arquivo principal né preciso expor a porta 5000 e preciso rodar a aplicação então já pensei nos requisitos eu vou usar aqui um comando que é bastante interessante que é o workdir tá o que que é o workdir o workdir ele vai dentro da imagem ele vai mudar para esse diretório e se ele não existe ele vai criar então nesse caso ele tá criando um diretório barra app dentro do barra mesmo então lá onde tá o barra etc o barra bin ele vai criar um barra app e vai entrar nesse diretório por quê? porque todos os comandos depois desse cara a gente parte do princípio que ele já está dentro desse diretório eu não preciso referenciar ele várias vezes eu posso referenciar ele como ponto o ponto no Linux ele quer dizer o diretório atual onde eu estou agora que vai ser o barra app então novamente pensa são os comandos subsequentes então tudo que vier depois desse workdir a gente parte do princípio que está sendo executado dentro do barra app legal? show como é que eu posso gerenciar as dependências né? o que que a minha aplicação precisa para rodar? ela precisa do flask eu preciso instalar o flask poderia simplesmente dar um pip e instalar o flask mas não é muito comum tem uma forma melhor de resolver isso no Python que é usando o arquivo de requirements como que eu posso gerar um arquivo de requirements com o comando pipfreeze ele vai mapear o que que a minha aplicação está usando de bibliotecas e vai falar as versões então eu simplesmente vou jogar isso aqui a saída desse comando para um arquivo chamado requirements.txt ó, crio aqui o requirements então com o pip eu posso falar cara instala tudo que está descrito nesse arquivo de texto aqui com o parâmetro menos r isso é muito interessante por quê? porque eu não preciso depois modificar o meu dockerfile eu só vou modificar o requirements aqui e eu sei que esse requirements vai ser copiado já para a imagem e todo o build vai ser feito a partir desse cara legal? então olha só eu vou aqui no meu dockerfile e vamos copiar esse arquivo para dentro da imagem novamente comandos sequenciais como é que eu vou executar um pip se eu ainda não tenho esse arquivo lá dentro então primeiro eu preciso copiar o arquivo lá para dentro então copy o que que eu quero copiar? o requirements.txt para onde? para o ponto o ponto é o barra app então até agora eu tenho um arquivo barra app barra requirements.txt lá dentro da minha imagem do python show de bola agora eu executo a instalação das bibliotecas então pip install menos r requirements.txt lembrando que eu estou apontando aqui o arquivo que eu acabei de copiar se eu não copiar esse arquivo esse comando aqui daria erro comandos sequenciais sempre até esse momento eu já tenho as bibliotecas então eu já tenho praticamente tudo que a minha aplicação precisa para rodar existe um outro parâmetro também que é o expose o expose ele fala para o docker qual é a porta que a minha aplicação vai rodar e é muito importante também para outros desenvolvedores ou devops admin que forem usar essa imagem eles sabem que é a porta que está exposta é a porta onde a aplicação vai estar recebendo dados então eles conseguem tomar uma ação em cima disso então eu posso simplesmente colocar uma expose aqui falando cara essa aplicação vai rodar na porta 5000 depois no docker run vocês vão ver o efeito que isso tem então estou falando que a minha aplicação vai rodar na porta 5000 porque o flask escuta na porta 5000 e agora eu posso simplesmente copiar a minha aplicação lá para dentro e executar mas tem mais uma coisa que eu quero fazer aqui na documentação do flask aqui embaixo tem como habilitar o modo de debug que vai dar essas mensagens no navegador é muito bom para o ambiente de desenvolvimento como é que eu habilito o modo de debug criando uma variável chamada flaskenv com o valor development então eu posso já intrinsecamente dentro da criação da minha imagem já declarar essa variável como env flaskenv opa flaskenv valor development então quando eu construir essa imagem e depois rodar o container ele já vai ter essa variável aqui com esse valor sacou? então você pode declarar variáveis já na criação da imagem para finalizar o que a gente precisa eu já tenho tudo instalado já tenho ali uma variável ambiente eu só preciso copiar o meu arquivo principal que é a minha aplicação então vamos de copy de novo app.py copio para o diretório atual vai estar dentro do barra app show e por último eu coloco o cmd o cmd é qual que é o comando que eu quero que seja executado quando iniciar o container a partir dessa imagem então aqui na documentação do flask para você rodar a aplicação você usa o flask run certo e é como eu executo aqui flask run é isso que eu quero que aconteça quando eu crio um container esse é o processo que eu quero que seja executado então esse é o processo que você coloca no cmd existe uma diferença entre o run e o cmd o run eu coloco os comandos que eu quero criar que eu quero que sejam executados antes de subir a aplicação e o cmd é para subir a aplicação para iniciar ela detalhe sempre que eu rodo o flask run aqui ele está colocando isso para rodar no local host mas eu não quero que isso seja feito eu quero que ele escute na interface onde tem o ip mesmo com isso eu posso rodar o menos menos host 0.0.0 você pode ver que ele mudou de 127 aqui e colocou no ip da interface isso eu quero que seja feito aqui no meu docker file porque senão ele não vai conseguir receber requisições então vamos lá isso aqui é um array esse cmd é um array pode ver que ele tem os brackets aqui então eu coloco isso aqui e começo a colocar qual que é o comando então o comando é flask e aqui é separado novamente é um array então flask run menos menos host 0.0.0.0.0 prontinho tá aqui o nosso docker file vai usar a imagem do python vai mudar o diretório vai copiar o requirements vai instalar as dependências vai expor a porta 5.000 vai habilitar o ambiente de desenvolvimento vai copiar o arquivo principal e esse aqui é o comando que vai ser executado quando eu criar o container a partir dessa imagem vamos criar nossa imagem agora então para criar nossa imagem eu uso o comando docker build é comum passar para o docker build sempre o parâmetro menos t o menos t ele vai nomear qual que vai ser essa imagem e qual que vai ser a tag dela a tag ela é muito específica do time que você vai estar trabalhando então time de desenvolvimento time de devops ele vai ter um padrão de tagueamento talvez seja a versão da aplicação então por exemplo eu posso colocar aqui flask app que é o nome da imagem dois pontos a tag a tag pode ser 0.0.1 né se for pronunciar esse dia vai ter o short hash commit lá do git ou posso colocar aqui que é um ambiente de dev e aí uma versão enfim você decide e aí eu passo aonde que está o dockerfile o dockerfile está no diretório atual então ponto se fosse um dockerfile de um outro diretório eu posso usar o menos f e o menos f eu aponto aonde está o dockerfile então está aí executou todos os comandos e fez o build da imagem se ele demorar um pouco pode demorar para ele baixar a imagem se você não tiver local ele vai baixar agora e conforme você for fazendo outros builds depois vai ficando cada vez mais rápido porque ele vai reusar essas camadas pode ver cada comando criou uma camada e aí ele vai reusar essas camadas então se eu colocasse um outro comando aqui no final ele começaria já a partir dessa última camada aqui porque ele sabe que nada foi modificado anteriormente então essa é a grande vantagem de usar docker é importante que se leia sobre o sistema de arquivos para você entender bem vamos ver se criou realmente então vou dar um dockerimages para listar as imagens que eu tenho na minha máquina e filtrar por flashcap está aí imagem flashcap nessa tag aqui dev001 com tamanho de 920 mega então criamos a nossa primeira imagem e agora nós vamos criar o nosso primeiro container vamos lá pessoal última parte então do nosso vídeo criamos a nossa imagem vamos recapitular aqui dockerimages vou filtrar aqui por flashcap está aqui a nossa imagem para criar o container eu sempre vou apontar a partir de qual imagem eu quero criar o container então a gente vai usar o docker run que é para instanciar um container você pode ver aqui pelo dockerps dockerps vai listar os containers que estão rodando eu não tenho nenhum container rodando então vou dar um docker run o menos d ele vai rodar no modo detached ou seja ele vai colocar esse container para rodar em background se eu não colocar em background ele vai usar o meu terminal atual então vou até deixar sem essa opção para você ver docker run e coloco o nome da imagem que é o flask app dev 001 olha só ele está usando agora o meu terminal atual está vendo e aí eu não posso sair desse terminal fico trancado então com o menos d ele vai colocar para rodar em background e o outro parâmetro interessante que eu falei para vocês vou falar para vocês agora é o que usa o expose lá do docker file lembra lá que eu expus a porta 5000 então eu posso usar o menos p maiúsculo que ele vai pegar uma porta do meu host ou seja do docker host e ele vai mapear para a porta que está exposta lá no container então olha só criei um container olha só ele criou esse container com esse id se eu der um docker ps pode ver que ele está rodando eu tenho esse container está rodando essa imagem com esse comando blá blá e aqui o mapeamento de portas perceba que eu não falei que ele tinha que usar a porta 5000 porque ele pegou isso intrínseco lá do docker file comando expose por isso que é interessante o docker então sabe que ele tem que expor essa porta porque é a porta da aplicação e agora o que ele disse para mim se eu conectar na porta 49300 do meu host ele vai mapear isso para porta 5000 do container então posso pegar essa porta aqui inclusive e aqui no meu browser colocar localhost dois pontos essa porta olha só caiu aqui no meu flask que está rodando dentro de um container totalmente isolado do meu sistema operacional tá se eu executar aqui um outro docker run olha só ele vai criar já um outro container criou aqui em dois segundos docker ps olha só já tem um outro container aqui agora eu tenho duas aplicações rodando ao mesmo tempo totalmente isoladas pode ver que uma está na porta agora 301 vamos lá no meu browser eu mudo para 301 está funcionando igual sabe então eu posso facilmente aqui iniciar vários então se eu der um docker ps olha quantos eu tenho aqui eu já tenho quatro aplicações flask rodando de forma muito simples e totalmente isoladas umas das outras tá quando ele está rodando nesse detached mode e aqui eu vou mostrar uns bônus para vocês você pode pegar o id do container e dar um docker logs e você consegue ler os logs desse container então se você conectar der algum erro vou até deixar lendo aqui em tempo real com menos f esse aqui está rodando na porta aqui ó 49303 você pode ver que não tem nada registrado aqui quando eu colocar esse cara aqui no browser vai registrar uma requisição lá olha aqui registrou a requisição se eu colocar um path errado não existe ele vai registrar aqui também alguém mandou essa requisição ou seja eu consigo ler o log separado separado de cada container tá se você quiser entrar no container dá para fazer também então docker ps para pegar os containers esse aqui é o container eu vou dar um docker exec docker docker exec para executar um comando dentro do container eu posso inclusive cara simplesmente jogar isso aqui ls barra então executa um comando dentro desse container executa esse comando aqui ls barra olha aí se eu quiser entrar no container eu posso usar o menos it que ele vai atachar o meu terminal atual dentro do terminal desse container e eu preciso passar um processo processo ao bash ó entrou dentro do container agora eu estou dentro do container dentro do barra app inclusive que eu criei lá no docker file olha tudo que eu coloquei para cá beleza então é isso cara dá para brincar dá para fazer muita coisa legal com containers e eu espero cara de coração que esse vídeo tenha ajudado peço desculpas pela extensão do vídeo mas é porque eu realmente queria explicar bem detalhadamente todo o processo né vantagens como fazer como utilizar por onde começar se você gostou desse vídeo cara deixa um comentário aí comenta alguma sugestão que seria bacana trazer aqui para o canal se você gostou desse desse tipo de vídeo não gostou desse tipo de vídeo estou aberto a todo tipo de feedbacks tá se possível compartilhe nas suas redes sociais isso vai ajudar mais pessoas e assim o youtube vai entender que esse conteúdo é útil e vai começar a entregar para mais pessoas vai ajudar tanto a eles quanto a mim tá bom muito obrigado até mais tchau tchau